Longe de você Eu vivo na espera de poder viver a vida com você Vejo pessoas sem saberem pra onde o mundo vai E eu conto as horas pra estar com você Que mundo é esse que ninguém tem de um sonho? Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho Quando eu te vejo eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Não quero desperdiçar a chance de ter encontrado você Hoje o que eu mais quero é fazer você feliz Vejo as pessoas e sei que juntos nós podemos muito mais E eu vivo na espera de poder viver a vida com você Que mundo é esse que ninguém tem de um sonho? Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho Quando eu te vejo eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Molduras boas não salvam quadros ruins Eu procurei a vida inteira sem saber bem pelo que Mas se pelo menos você estivesse aqui Eu conto as horas pra estar com você Estive lá na sua presença Só pra saber o que você diria sobre nós O que te diz mais? 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 Obrigado.